Olá alunos, sou a professora Marcela, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa disciplina de gestão ambiental, ok? Bem, nas aulas passadas eu já havia falado para vocês com relação a esse material, né, que ele vem praticamente, o material todo físico disponibilizado para você, ele vem todo em forma de leis, tá? Mas aqui a gente vai dar uma diferenciada para não ficar tão maçante. Numa dos vídeos passados nós comentamos aqui a respeito dos rejeitos, né, das normas da BNT quanto a iluminação do seu SGA. E eu havia comentado a respeito do número de barragens, tá, para quem deu uma pesquisada nisso, tá, a barragem de rejeitos, tá, que são de fins de exploração de minérios, né, nós temos em Minas Gerais cerca de 360, eu acredito, e no Brasil todo esse tipo de barragem existem outros tipos, tá, cerca de 700, 700 e poucas barragens, tá, para quem aí deu uma estudada. Bem, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho aí, dar uma introdução a respeito do seu material quanto às leis, tá. Para que que você colocou aqui a avaliação de impactos ambientais, né, professora? Por quê? Porque essas leis são as quais você vai embasar para estipular, para elaborar, até mesmo para redigir e pautar o seu o quê? O seu sistema de gestão ambiental e logo a sua avaliação de impacto ambiental, ok? Bem, tudo começa no central o quê? A resolução CONAMA, vocês estão vendo aqui, ó, que é o 00.1, tá, então a primeira resolução CONAMA, o que que ela traz, né, de 23 de janeiro de 86. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, no uso das atribuições que ele confere no inciso 2º do artigo 7º do decreto 88.351, de 1º de junho de 83, então daí você vê a data mais ou menos, é, quando que esses órgãos foram o quê? Instituídos em lei, tá? Alterado pelo decreto blá 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 blá, ele teve uma alteraçãozinha em 85, do mesmo diploma legal e considerando o crescente número de cargas perigosas que circulam próximos às áreas densamente povoadas, então aqui você tem o quê? A influência da questão da população, né, tanto, tanto, tanto do lado rural quanto urbano, tá, no meio urbano rural, de proteção de mananciais, recursos hídricos, reservasórios de água e de proteção ambiente natural, florestas e tudo mais, bem como a necessidade desse obterem níveis adequados de segurança no seu transporte, tá, para evitar a degradação ambiental e prejuízos à saúde, então, a resolução CONAMA, o número 1, né, que fala um pouquinho do órgão, ele traz um resuminho, tá, de suas funções, isso aqui tudo tem no seu material físico, tá, pessoal? Bem, eu peguei esses três, tá, como vai ocorrer aqui em outros, nos demais vídeos, né, porque realmente ficaria muito difícil eu pegar todas as leis que constam, que constam lá no seu material físico, tá, na sua apostila, então eu vou pegar um ou outro para a gente ir falando sobre os assuntos, tá, ok? Artigo 1º, quando considerado conveniente pelos estados, o transporte de produtos perigosos em seu território deverá ser efetuado mediante medidas essenciais complementares à estabelecida pelo decreto blá, blá, blá. Isso, quando fala aqui, pode ser transporte de carga, tá, quando fala esse, é, perigosos, né, pode ser produtos químicos, como nós já vimos no decorrer do curso, tá, questão de logística e transporte. Os órgãos estaduais no meio ambiente deverão ser comunicados pelo transportador de produto perigosos com antecedência mínima de 60 e 2 horas por efetivação. Então, o que que acontece aqui? Vocês estão percebendo que tem, fala muito no decreto do CONAMA, órgãos estaduais, órgãos estaduais, e nós veremos aqui também a questão das, ah, órgãos municipais, porque o que que acontece? Ah, as leis, é, né, a lei da União, a lei federal, as leis federais, elas amparam e dão essa permissão de que os seus estados e os seus municípios, municípios, eles elaborem leis ou normas ou resoluções específicas do seu município ou do seu estado, tá? Por isso que às vezes você vai e viaja para São Paulo, mas São Paulo tem às vezes uma lei de correlação a alguma coisinha que não tenha, por exemplo, em Minas Gerais ou até mesmo no norte do Brasil. Por quê? Difere em termos de características de cada território, até mesmo o produto transportado, o que é explorado, a forma que é explorada, tá ok? Então, lembrando, as leis, os municípios e os estados, eles são livres e eles têm autonomia para estipularem leis próprias, tá? Quanto ali, principalmente ao meio ambiente, tá? Levando em consideração a característica do seu território, tá ok? Na hipótese de que trata o artigo 1º do CONAMA, recomendo aos órgãos estaduais do meio ambiente que definam em conjunto com os órgãos de trânsito os cuidados especiais a serem adotados. Então, para quem nunca viu, para quem nunca teve acesso ou nem a curiosidade de pegar a nossa Constituição, tá? Ele é um livrinho, assim, tem lugares até que você consegue ele gratuito. E para você ver, mais ou menos, esse tipo de escrita, tá? O que é um artigo, o que é uma lei, tá? O que é uma resolução. Então, para você que vai elaborar esse tipo de documento, é importante. Abra, tenha curiosidade, vá lá e pegue uma Constituição na sua mão para você ver como que é, tá ok? Outra coisa. Eu peguei aqui, fiz um print do site do Ministério do Meio Ambiente, especialmente aqui para o caminho para o CONAMA, né? Então, essa aqui é a primeira página, né? A primeira imagem que você vai ver no site. Então, todas essas informações aqui do CONAMA, você pode ter acesso, tá? O que é, quem é quem, as resoluções, legislação ambiental, para que que tem isso disponível aqui justamente para as pessoas que são, que tem profissionais, né? Ligados à área de meio ambiente que precisam fazer essa consulta, tá? Então, você tem aqui, ó, legislação ambiental, procedimentos e formulários, tá? Lembra que eu falei para vocês as questões das licenças, tá? E dúvidas em geral, até mesmo o que que você precisa fazer ou não com relação ao seu empreendimento, né? Principalmente ambientalmente falando, né? Aqui tem vários projetos, processos e tudo aí. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, como que é de fácil acesso isso, qualquer um pode ler, qualquer um pode se instruir, tá? Principalmente ali o pequeno produtor ou até mesmo o pequeno microempreendedor, né? Então, aqui você tem, ó, vamos só dar um exemplo, tá? O que estava disponível, que eu tirei isso aqui faz pouco tempo, tá? Tem fale conosco, pesquisa no site, mapa do site, guia técnico para o monitoramento e avaliação da qualidade do ar, CONAMA define novos integrantes por sorteio para trabalhar, né? Claro, veja como assistiram na reunião, relatório de gestão florestal, olha que legal, relatório de gestão de florestas públicas 2018 do Serviço Florestal Brasileiro, tá? Até mesmo porque isso é um assunto que está muito na atualidade devido aí ao grande número de queimadas, tá? Então, isso é o que? Um relatório, como está agora, né? Ó, relatório de gestão de florestas públicas 2019 do Serviço Florestal Brasileiro. Então, você tem o de 2018 e o de 2019, olha que demais. Aqui é o restante do site, também fiz um print, tá? Para vocês verem aqui, ó, as deliberações recentes do Conselho, tá? O que que foi discutido, o que que ficou formalizado em ato e tal. Aí aqui, mais uma resolução, tá? De 2020, percebe? Que a data é 2020, ó, que foi esse ano que ocorreram. Número 500. Declara a revogação das resoluções discriminadas neste ato. 499. Dispõe sobre o licenciamento da atividade do coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clinker, tá? Vamos supor que seja uma atividade. Olha aqui, ó, então tudo aqui você pode, é, basta você acessar o site que você tem acesso. Às vezes as pessoas acham que é muito complicado chegar a esse tipo de informação. Não é, tá? Então, eu tô te dando um caminho aqui, tá? Porque às vezes você pode ter ali, claro, a Constituição, mas às vezes já surgiram outras, né, depois dela. Bem, a resolução CONAMA nº 497, vocês estão vendo que é progressivo, conforme eles vão deliberando, tá? Informalizando. Altera a resolução nº tal, 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 que dispõe sobre procedimentos para inspeção de indústrias consumidoras ou transformadores de produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem nativa, bem como os respectivos padrões de nomenclatura e coeficientes de rendimento volumétricos, inclusive carvão vegetal e resíduos DC raria. Então, para os madeireiros, isso aqui exclusiva é muito importante, tá? Não, a gente tem que ficar, por isso que eu falei pra você que quando você tem o SGA, em qualquer empresa ou qualquer setor, ele é constante por causa justamente disso. Porque quando você lida com órgãos do meio ambiente, eles não são fixos, tá? E eles não se instinguem, claro. Você precisa dar continuidade, por quê? E isso aqui é muito dinâmico, tá? Então, sempre sai uma resolução, sempre sai uma normativa diferente, pra que às vezes atende ou não, às vezes é diretamente ligado à sua atividade econômica, tá? Bem, pessoal, isso aqui só foi a introduçãozinha, tá? Então, voltando, pesquisem, hashtag pesquisem. Além da Constituição Federal, você ainda tem, dá uma entrada lá no site do Conama, tá? Pra que você consiga ter acesso a todo esse material, ok? Porque às vezes você fala assim, ah, professora, não sei por onde começar, comece por aqui e elaborar o seu relatório, ok? Bem, a próxima aula, nós vamos falar aqui sobre o Código Florestal Brasileiro, ok? Muito obrigada, até a próxima, bons estudos! Música 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 Música